Música 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 Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua cadena E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá-lo media volta E sacude duro, não te quites agora Que tu solo empieza, tome a cabeça E sacude duro, parece que é uma loucura A pena vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro, parece que é uma loucura A pena vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena ou doida, vem balançar, futuro Oi, 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 oi A mão arriba, cintura sopla, dá-lo media volta E sacude duro, não te canse agora Que tu solo empieza, tome a cabeça E sacude duro Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.